Vou fazer uma pequena apresentação para mostrar de que forma nós da Ascente estamos encarando e agindo e nos posicionando em relação a essa crise macroeconômica pela qual o país está passando. De forma alguma, diferentemente de todos, nós temos plena consciência de que nós não temos a menor chance de interferência no que diz respeito às oportunidades e às deficiências macroeconômicas do país, mas temos sim uma enorme responsabilidade em como encarar essas deficiências, procurar nessas deficiências e procurar nesse ambiente macroeconômico as oportunidades que existem embutidas nelas para nós conseguirmos sair de uma forma bastante positiva de todos esses percalços que essa crise macroeconômica nos traz. Vou falar um pouquinho da Ascente. A Ascente é uma empresa que foi criada há cinco anos atrás, porém ela já, como grupo, já está estabelecida no Brasil há mais de 28 anos. Começamos aqui no Brasil, nós pertencemos a um grupo americano, de fundo de equity americano, chamado Great Hill Partners e é o Chris Torto, que é o nosso CEO, são os dois controladores da empresa. Há 28 anos atrás nós começamos uma startup aqui no Brasil de televisão por assinatura, a cabo, uma pequena empresa que começou no município de Americana, se expandiu, chegou a ser a segunda maior operadora, atrás apenas da NET, que é a líder do mercado, em televisão a cabo, televisão por assinatura. recebeu uma oferta da NET para a compra do seu controle, nos vendemos e continuamos, e agora para entrar um pouquinho no que é a Ascente, focados no Brasil. Nós tínhamos dois mercados que nós imaginávamos serem duas enormes oportunidades, dois segmentos, duas enormes oportunidades no Brasil para os próximos dez anos. Uma era o mercado de redes metropolitanas de fibra ótica, cuja experiência nós já vínhamos adquirindo há mais de 25 anos através da própria Vivax, nós tínhamos a Vivax Telecom, que operava, tinha mais de 5 ou 6 mil quilômetros de redes de fibra ótica, redes metropolitanas de fibra ótica, principalmente aqui no estado de São Paulo, e o segmento de data centers. Nós imaginávamos que, imaginávamos e acertamos bastante na nossa aposta, que esses dois setores seriam dois setores e dois segmentos que iriam se expandir de uma forma exponencial no país, por uma série de deficiências estruturais que existiam nesses negócios aqui no Brasil, e acertamos bastante. Por que eu falo também, tenho trazendo aqui para um fórum de Telecom, o negócio do data center? Porque os dois estão intimamente ligados, conectividade própria para data center é um diferencial e é absurdamente válido. Então, nós começamos aqui há cinco anos atrás, montando a nossa rede metropolitana de fibra ótica, hoje nós já temos mais de 3.500 quilômetros de rede de fibra ótica própria, tudo em anéis metropolitanos. Começamos pela região do ABCDM, entramos na cidade de São Paulo, interconectamos com a região metropolitana de Campinas, que é onde fica a nossa sede, através de quatro rotas, duas aéreas e duas subterrâneas, para dar bastante competitividade ao nosso negócio. E, entrando um pouquinho no que está acontecendo nesse cenário macroeconômico de hoje, muito mais do que enfrentando uma crise, nós estamos nos considerando como uma enorme oportunidade de estarmos impulsionados por esse momento da crise. Existem oportunidades que todas as crises nos trazem, que devem ser avaliadas, devem ser implementadas e é exatamente da forma como nós estamos fazendo. Nós temos um modelo de negócio, que é um modelo de negócio que oferece contratação por serviço, modelo de negócio que elimina o investimento por capex do nosso cliente, liberando recursos para que os nossos clientes invistam nos seus core business. A crise energética, com todos os malefícios que ela está trazendo para o país, é uma enorme oportunidade para quem está no negócio de data center. Nós temos, como em todas as tecnologias, um gap em relação aos mercados mais avançados, Estados Unidos e Europa. No que diz respeito à terceirização de infraestruturas de TI, os Estados Unidos têm 60%, 70% de suas estruturas de TI terceirizadas. Nós, no Brasil, mal chegamos a 10%. Então, a crise energética, o que está fazendo, está trazendo, está acelerando esse processo de redução desse gap. Principalmente, os CEOs e os CFOs estão se conscientizando de que diabo que nós estamos fazendo, investindo o nosso capex em infraestrutura, em grupos geradores, em mecânico de refrigeração, enfim, correndo todos os riscos que a gente pode correr. Se existem infraestruturas montadas de data centers feitas exatamente para isso, com risco zero de perda de energia, e vamos terceirizar. Então, esse gap está se estreitando. No que diz respeito às redes metropolitanas, às redes de fibra ótica, o que está acontecendo é o seguinte, nós sabemos todos que as grandes operadoras de telecom passam por fases. A fase capex, quando tem bastante dinheiro em caixa, e a fase opex, quando não tem. Os próximos três a cinco anos vão ser de fase de opex. Ninguém vai estar construindo rede das grandes operadoras, com raríssimas exceções, ou com pontualmente algumas áreas. Então, para nós, operadoras competitivas, operadoras que vendemos a última milha para essas operadoras e para o mercado corporativo, a oportunidade está latente. As operadoras vão contratar a última milha de quem está preparado e estruturado com uma rede de fibra ótica competitiva, uma rede de fibra ótica de qualidade, e que traz, dentro da sua proposta de serviço, da sua proposta de mercadologia, componentes que atraem a essas operadoras. Prazos, agilidade, prazos de recuperação, de rompimento de fibras, enfim, todas essas oportunidades. E é exatamente nesses setores que nós temos que fazer, e estamos fazendo investimentos pesados, aproveitando tecnologia, tecnologia de ponta, inovação, pra trazer todos esses recursos que existem dentro do mercado de tecnologia, pra apressar e qualificar a nossa rede, no que diz respeito à prestação de serviço. Estamos investindo pesadamente no momento em que nós acreditamos que o Brasil precisa, os empresários precisam ter as suas estruturas preparadas, porque essa crise macroeconômica é uma crise que é muito mais política do que econômica, embora econômica certamente seja, mas algum dia esse negócio, essa situação vai melhorar. Nós não vamos, nós não acreditamos, e não acreditamos firmemente que o país esteja caminhando por um abismo. Alguma coisa vai acontecer nesse país, e os agentes políticos, que é uma crise essencialmente política, ou basicamente política, vão se convencer de que alguma coisa tem que ser feita, e vai ser feita, e o país vai voltar a crescer, como com todo o potencial que ele tem. E nesse momento, quem estiver preparado, quem investiu, investiu na sua infraestrutura, seja na sua expansão, seja na qualificação dos seus serviços, da sua infraestrutura, vai estar preparado para receber todo esse benefício da expansão e da volta de crescimento do nosso país. Nós enfrentamos na área de telecom, na área de redes metropolitanas de fibra ótica, um sem número de dificuldades. Dificuldades regulatórias, que, de bem ou mal, elas caminham, mas, principalmente, nós enfrentamos duas grandes dificuldades, que são dificuldades que, realmente, desestimulariam qualquer um de continuar investindo nesse setor. Porém, essas oportunidades, não deixam de ser enormes oportunidades. Essa desorganização atávica das nossas redes de fibra ótica, essa gestão praticamente impraticável dessas redes metropolitanas, precisam de serem encaradas como um enorme desafio para que a gente consiga, independentemente de todos os desafios que nós temos com as concessionárias de energia elétrica, que, por mais boa vontade que tenham, tenham tempo e um processo dificílimo de ser engajado, nós temos uma demanda enorme por última milha de fibra ótica, por links, e temos que enfrentar prazos incrivelmente altos, incrivelmente longos, de aprovação de projetos, quando eles são aprovados. Agora, ultimamente, até a grande maioria não estão sendo aprovados. Então, o que vamos fazer? Vamos ficar olhando para isso e não tomando nenhuma decisão, nenhuma medida criativa que possa estimular a solução desse problema, independentemente desses processos que são feitos? Nós enfrentamos problemas com prefeituras. As prefeituras têm, quase todas elas, discursos belíssimos de temos que fazer alguma coisa, isso não pode continuar, isso é um absurdo, mas a nível de processo, a nível de agilidade, a nível de ajudar, não é zero, não existe nada. Nós é que temos que enfrentar essas realidades. Então, o recado aqui, e onde a CENTE está se engajando de corpo e alma, é na Teocomp. Pela Teocomp, nós, operadores competitivos, estamos nos reunindo para nós mesmo tomarmos todas as iniciativas, seja para reordenamento de postes, seja para enterramento de redes, que é um processo caro, mas, em conjunto, dividindo custos e atuando, independentemente desse processo longo, demorado, burocrático das prefeituras e do processo longo, demorado, eu não vou chamar de burocrático, mas, porém, de um processo absolutamente contra a demanda do mercado das concessionárias de energia elétrica, nós mesmo tomarmos as decisões, e existem inúmeras soluções criativas. O que é necessário é que todos se conscientizem de que nós temos que nos unir. Objetivos comuns exigem ações comuns. E esse é o recado do João da Teocomp, no sentido de fazer com que nós todos nos envolvamos, de que nós todos nos engajamos na solução, com os nossos meios, de tudo aquilo que a gente puder fazer. Não adianta a gente ficar simplesmente olhando para a crise, parando, não fazendo nada. Temos que nos mobilizar, e é isso que nós estamos fazendo, e é isso que precisa ser feito, para que a gente consiga regularizar todo esse processo. Então, finalizando, a conceituação daquilo que eu estou dizendo, do nosso posicionamento em relação à crise, de como que nós devemos encarar essa crise, de como que nós devemos nos preparar para o futuro, é exatamente isso. Trabalhar profundamente num atendimento diferenciado, na agilidade de todas as decisões que devem ser tomadas, no investimento em novas tecnologias que nos tragam mais próximos daquilo que o cliente tem como expectativa do nosso serviço. Flexibilidade, ser extremamente flexíveis, porque ser empresário no Brasil é um enorme desafio. Se você não for, e esse desafio passa essencialmente por flexibilidade. Então, ser flexíveis nas nossas decisões, ser flexíveis nos nossos planejamentos, é fundamental para que a gente consiga tudo isso. E, finalmente, crescer aceleradamente na medida que você possa. E quando eu digo crescer, não é só crescer fisicamente, é crescer também a nível de qualidade dos nossos produtos. Essa é a forma como eu gostaria de transmitir a vocês, de que a Sente está encarando esse mercado, encarando esse desafio, de como a Sente é parceira da Teocomp, e como a Sente sente necessidade da junção de todas as empresas, no sentido de nós mesmos tentarmos, tentarmos não, resolvermos todos esses desafios que nós temos aí pela frente, para podermos atender os nossos clientes. Muito obrigado.